Música 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 Quinta 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 Final Quinta Música Vinta Cinco 5 Quita Vai tomar mesmo, já tá aqui Aceitei Sou de vendidez 31 já Cadê? 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 Aceitei Meu Deus Agora morreu Derrubou na base dele Tem outra? Ah, vai estrepar na casa Aceitei 31 Outra trancada O que é isso? Putz céu Toma Calça da diesel, sinto da medusa Tranche no dente mal Busca rober com seu drip e levei sua blusa Na capa da vó Desenalmente pra mim, bitch, eu nunca sinto Tentei Ai 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 Tentei 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 Altrando Eu brilho aqui Teito Tentei 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 No ar A barriga dele Falei Tentei 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 Atrás de aquilo Entendeu? Entendeu? Sebrou Ah, não tem maluco Se deu um tirinho da bola Entendeu? Capa nesse aqui Entendeu? 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 Aí, eu vou te dar Vou te dar Entendeu? Vai te dar um tirinho E o outro eu te dando Vou te dar Entendeu? 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 Obrigado.